Um novo jogo foi anunciado esse fim de semana e a gente tá aqui pra conferir ele. O nome é Soulframe, mais um Soulslike aí que parece muito promissor pra gente acompanhar. E antes da gente começar a assistir o vídeo, quero pedir pra vocês deixarem aquele like aí, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos e ativar o sino das notificações pra você não perder os próximos vídeos. Desde semana passada eu tenho postado vídeo todos os dias aqui e a intenção é de manter essa frequência dentro do possível. Também tem live toda noite, então fica ligado. Agora vamos lá pro vídeo. Eu tô postando vídeo em 4K, gente, porém a qualidade dele aqui só vai até 1080p, 60fps. Eu procurei isso em outros locais, como vocês podem ver, mas o próprio canal oficial do jogo postou essa gameplay de meia hora em 1080p, então é o máximo que a gente tem. Na verdade eu vou postar o vídeo em 2K, que pelo menos já é o suficiente. Vamos lá, vamos ver. Eu pensei que era uma daquelas lanças de justa, sabe? Comprida, é tipo um cajado. Caraca, que é aquilo? Que bicho bizarro. Sou o frame, é isso aí. Esse é o menu do jogo, pelo jeito, ó. Já resumiu. Nossa, podia não ter corte, direto na gameplay. E é mesmo, véi. Que da hora, vixi. Que da hora. Nossa, o personagem tem um braço, parece... Não parece... Humano, né? Parece meio robótico. Que bonito, cara. Deve ser feito no Unreal Engine 5, né? Os jogos sendo feitos no Unreal Engine 5 têm impressionado na questão dos cenários e tudo mais. Esse aí não tá diferente, não. Sinecure, mercenários do signo do above. Se existe um criatura sem si, uma necessidade, só se olhar para o Skyward. Vai lá, bicho. Desce a porrada nos caras. Eita, porra. Lançou a arma. Ah, ele puxa de volta. O God of War, né? Olha que legal o combate. O cara morreu com dois hits também, né? Magia. Paralisou o maluco. Bom, tem bastante recurso. Tô achando um jogo mais com cara de jogo de ação, aventura mesmo, do que um Souls-like. Que bichinho fofo, mano. Que bichinho fofo, mano. Agora que eu ouviu na vida que ele é avacato. É tipo... Algum trocadilho com avocado, né? De abacato. Ok, Big Legs. Eu entendo. Big Legs. O seu problema é que, desde a terra, as glades estão arrependidas. Você precisa de um direito de trocadilho para desligar. Olha aqui, eu tenho um trocadilho em Dermac. Simplesmente, você vai lá e o trocadilho. De um lado, você vai lá e o trocadilho. Que loucura, velho. Ele tem... Ele tem tipo um safe place com uma barraca aí. Ih, tem um cara falando, velho. Que susto. Deve ser o dev no evento, né? Deve ter rolado durante a Gamescom. Então, enquanto nós jogamos o jogo e aventuramos pela Isla de Midrath, nós vamos encontrar os céus dos nossos legendários Ancestors e trazer eles aqui e construir um village. Então, nós vamos, realmente, rapidamente, falar sobre a UI um pouco, Joey, e depois eu vou fechar para o resto. Ok. Coragem, graça e espírito. São as três virtudes. É como você faz tua build. Oh, sim. Vamos mostrar algumas das diferentes looks. Sim, eu gosto. Eu gosto. Sim. Mas a cabeça não deu nada, né? Só o corpo mesmo. Sim. Ah, o elmo é diferente, separado. Joey está flexando seu account em mim agora. Sim. Então, no Soul Frame, em vez de mudar o seu Warframe, você vai mudar só. Cada jogo precisa de arma mágica, eu acho. Então, isso é o que nós temos aqui. E você vai mudar o seu pacto, que é com os espíritos de Omen que estão nas lands que você se encontra. O pacto muda, o braço direito ali, que é o que lança magia. Olha lá. Sim, obrigado. E, finalmente, uma grande parte do jogo é o abençoar a sua conexão com os ancestros. A Ode, que são os deuses do céu, que colocaram uma canção de espécie no povo de Alca e levam suas memórias, sua cultura e sua história, e é a pena nós nos lembrar. Então, nós temos que procurar nossos ancestros, e eles se tornarem, na essência, as maneiras de customizar as nossas habilidades. Então, você pode ver, por exemplo, Orlik, que tem o seu bebê na sua mão, que ele fala com. Eu não sei se é o seu bebê ou não. Ele é grande em arcanico, e então, nós podemos encontrar isso. Mas, enfim, vamos continuar na demo e vamos ver a ação co-op. Então, ele tem uma... Mas a build dele está com mais pontos em... em arma e espada, né? Vai ter um pequeno dungeon procedural aqui. Uma dungeon procedural aí, ó. Ele falou. Lord Synod, a great stag will be yours come moonrise. You may send your collector. Espera aí, mas isso aí é um clone do próprio personagem? Eu não entendi por que que... Acho que ela falou ali, eu não prestei atenção, hein? Every location in the game has kind of these wandering souls, and they constitute, I guess you could say, like a fourth spell slot. So, we'll see how that works in a moment. Tá, ele falou que tem almas andantes em toda a dungeon, e que ela falou alguma coisa... Ele falou que alguma coisa sobre... slots de magia. Lá na HUD, lá no único elemento da HUD que está aparecendo lá embaixo, ele parece ser esse lance aí. Tá bom, sim, senhor. O último número de o novo Tops, não a primeira vez. Tome a atenção. Se você quiser, você não tem problema. O corpo se designa. Ao invés de usar um arco, alguma coisa, ele joga a espada, foda-se, né? Não existe com o OOP aí, você ativou o OOP consigo mesmo? Se bem que não é, não é a mesma armadura, não. Será que é outro player mesmo? Aqui ó, por exemplo, não tá com o mesmo braço direito O resto parece igual, mas o braço não é não Eles tão escondendo muito da HUD pelo jeito, velho Backstab Stealth kill basicamente Está legal a noção de impacto dos golpes, né? Está legal Stealth kill basicamente Escreve cada árvore daquela tumba e prepare para ele um tributo Essas histórias devem ser uma barra E aí ele tem que soltar o botão no momento certo Para causar mais dano, provavelmente Nossa, não dá para enxergar nada por causa do beat rate, velho Aí já tem mais inimigos, ó Três inimigos Essa magia usada é o que? Armadura, será? Eu achei que assim A dificuldade está bem base, né? Ahn O personagem ainda não apanhou até agora E ele mata os caras muito rápido Vamos ver esse daí que é mais É, desintegrou ele Uma magia Oi, leggy Ah, o arco do céu Me empolgou com a pão O arco do céu O arco do céu Eu ia mostrar o nome Mas eu estou bem aqui Só no frente e no frente Você não pode perder Você não pode perder Você não pode perder Apenas na rua Ou foi certo? Quem pegou, pegou a referência, né? Agora que eu estou falando em voz alta Eu estou sentindo que eu estou meio gripado hoje Meu Deus do céu Sim Há uma ideia de que Que as restas de água Significam abundância Mãe Mãe E ainda O meu sangue O combate não parece oferecer nenhuma dificuldade Nessa versão do jogo que eles estão jogando, na dificuldade que eles estão para mostrar o jogo, né? Bonito cenário ali, iluminação, ó Mas assim, eu vejo que os inimigos morrem com um ataque O personagem até agora não teve o menor risco de apanhar, de levar um hit Bom, agora, deixe sua família ser nossa guia O passarinho, é para seguir o pássaro, mas ele está andando na frente E aí, pousou ali O que foi isso? Embuiu a espada com fogo agora, mas por quê? Tem um gruelo entre vocês Assim, eu sei que ele vai ter minha espada com fogo, mas seu tributo é alcançado Lá, mais o combate, agora está bufado ainda O que é bonito é, né? O combate Mas eu estou sentindo que está muito facinho, muito simples Vamos ver se até o final dessa gameplay aparece algum inimigo Digno de um desafio Olha lá, tomou um hit Caraca O fogo da espada parece que tem um tempo Lá na HUD, lá, tem um íconezinho De fogo ali, ó Vocês estão vendo, está quase pela metade Se isso é tempo ou se é a quantidade de hit que ele acerta nos inimigos Comecei o vídeo falando que parece um Souls-like novo Mas agora já estou começando a pensar que ele está mais para um God of War, né? Foi embora o moço da espada que pega fogo Saiu da dungeon? Terminou o dungeon Que cenário bonito Será que é open world? Tem cara, né? Está com carinha de ser open world, sim Vem o inimigo, faz mal escândalo Vem de longe, vai tomar um golpe e morrer Caraca Que legal, velho Ih, dá para usar de montaria mesmo Olha a galera Aplaudindo Que legal usar o lobão de montaria O negócio do céu lá mesmo, descendo Isso não parece ser coisa boa, não, né? Eu não sei vocês, mas eu particularmente Se vejo um negócio desse na minha frente Eu já penso que vou morrer logo em seguida Faz suas preparações Faz suas preparações Faz suas preparações E aí, olha lá Mas o que é isso? É um NPC, será? Ocarina of time do nada, velho Caraca, bicho, que loucura Caraca, bicho, que loucura Caraca, bicho, que loucura Caramba, não dava para eu estar boiando mais do que eu estou agora, velho. Oh, backstab. Vural. Mas é um stealth kill, né? Não é bem o backstab. Talvez isso nem funcione no combate. O totem revela. Aqui, Envoi. Aqui. Umaau e Apolada. É o brilho de 4 structures. O 히ú fundiu? Toma o esporte para fazer conta do antigo conquista! Não cadastrou. É uma bolsa lembrança feito, certo? Que nem podemos ahurói para ele. Ah tá! mais um inimigo, mais outro inimigo e mais outro, são três, ó o parry, testei hein ó, um ataque não tirou muito HP desse cara aí não, velho esse precisou de cinco ataques pra morrer, caramba aí ó, aí eu tô vendo um pouquinho de desafio a câmera não tá girando sozinha né, parece que o cara não tá travando a mira porra, mas, ah tá, pensei que tinha matado ok, foi ok vai bater sem a espada? vai cara, dois socos, mano, não preciso nem da espada dois socos e o cara morreu, velho eu acho que essa gameplay tá economizando demais mostrar as coisas pra gente, hein tinha um acampamento ali com item, obviamente e tal e o cara não foi buscável ah, era uma armadilha ó, passagem na esquerda ali, ele só não foi ver também esse é o Envoy de Historia, um stag mitico o homem e o beast das pessoas dentuídas todos os filhos, todos humm, alguma forma de alinhar o herde simbólico? vê-te alguma mágica que possa oferecer uma clua, hein? eu não entendi o que foi a pista que ele teve ali ele usou um tipo de visão, ó, visão da mágica ah, lá, na parede tem coisa lá que dá pra ver eu já tô achando esse véio meio chato já aparece pra encher o saco só víx pedals vixx ai é grande hein caramba velho e olha como é que está o bicho Ah pronto, ela adora bater esse cajado no chão Caramba, olha o bicho Lady Deora, vamos ver como é que é a batalha com a boss fight agora, né Aí, a HP dela desce bem devagar Ele tomou um ataque de propósito, velho E o HP do personagem? É aquele negócio em volta da magiazinha lá embaixo? Ele não leva... não, ele levou o hit agora, né Ele não defendeu agora Mas... bom, eu também tenho... Mas... bom, eu também tenho... Eu tô achando exageradamente simples essa batalha aí Amanhã tem esse ataque aí e um combo de dois hits, acabou Segunda fase ou não? Não tem pelo jeito não Tá bom De novo a mesma musiquinha Ah, ela era aquela menininha que apareceu? É, o cara... o protagonista desse jogo aí Ele toca uma musiquinha e vence os inimigos na base do Naruto Agora é a boss de verdade, olha lá Torment Stag Então, tecnicamente, é uma boss fight de duas fases, né Olha a música É a música que ele tá tocando É, aquele lá embaixo é o HP mesmo, agora eu pude ver ele descendo Mas, ó... preciso levar uns... Um, dois, três, quatro e cinco ataques, mais ou menos, desse bicho aí pra morrer O que aconteceu ali, será? Aquela arma que tá no peito do bicho lá, parece que é um trovão dela Nossa, mas escorregou no chão, parece que tava de patins agora Vixe Maria, tomou um monte de ataques É, é o que eu disse, o jogo não é difícil Ele não é um Souls-like mesmo, é um jogo de geração e aventura, mais no estilo God of War Ele não tem como proposta principal o desafio Mas é muito bonito Parece ter recursos muito legais de exploração e gameplay em geral Um pouco que eu vi do design parece interessante também E olha, a música é bonitona, né Olha o bracinho Então, aquilo é tipo uma armadura, né O braço do nosso personagem é esse aí mesmo Aquele que tava na dungeon lá, no começo do vídeo Ele tava com o braço desse jeito aí Ah, é o bicho que ela tava pegando lá, velho Foi que ele virou Pô, mas ele conseguiu restaurar os bichos, ó Não tava perdido Pensei que o bicho tinha morrido Tomou a cabeçada Só pra ficar ligado Olha lá o tipo Esse bicho é aquele filhotinho que trouxe o negócio pra ela Na visão que a gente viu lá Da outra vez que ele tocou a musiquinha Eterno Cára 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 Então tá bom Eu não sei o que Agora tá falando Pode ser que você é um envio que a empressa falou? Sim 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 E o que aconteceu? Vai acabar agora, não vai? Eu não vou saber o que aconteceu Legal, o jogo é bonito, cara Eu gostei Gostei do que eu vi Eu só achei esse porém aí Do combate, ele tá muito Parece muito fácil Quem sabe isso daqui não seja só daqui, né? Isso pode muito bem ser só pra esse vídeo Essa demonstração aqui Às vezes os caras mudam certos parâmetros Pra que na apresentação ao vivo No evento, você não tem um problema Do cara simplesmente morrer, tá ligado? Esse tipo de coisa Então, sei lá, acho que tem que esperar mais Mas eu gostei, eu gostei do que eu vi no jogo aqui E você, você gostou? Comenta aí embaixo, deixa o like já, aproveita que você vai ali comentar Já deixa o like, se inscreve no canal Se ativa esse sininho aí Pra você não perder os próximos vídeos E a gente se vê no próximo, tá bom? Um beijo, tamo junto, é nóis E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau